Bom dia! Vamos à nossa aula de artes? Primeira aula de arte da segunda unidade, segundo ano A e B. Assuntos a seres estudados nessa unidade. Cores primárias, secundárias e terciárias e cores quentes. Vamos lá? Cores primárias. Temos o vermelho, o amarelo e o azul. Todas essas atividades vocês vão estar fazendo no caderno de vocês. Se vocês não conseguirem fazer essa gotinha de água aqui, vocês podem estar fazendo círculo, quadrado, triângulo. Cores secundárias. Vermelho mais amarelo é igual a laranja. Vermelho mais azul é igual a violeta. Azul mais amarelo é igual a verde. Olha aqui as cores secundárias. Amarelo mais vermelho, laranja. Azul mais amarelo, verde. Vermelho mais azul, violeta. Ó, as cores aí. Lembrando, ó, que são três cores. Amarelo, azul e vermelho. Vermelho, amarelo e azul que vão dar cores diferentes. Atividade. Demonstre pintando com quais cores primárias é formada as cores secundárias que se pede. A violeta, laranja e o verde. Vocês vão estar passando essa atividade para o caderno, vão pintar os quadradinhos e aqui vocês vão misturar esse com esse que vai dar o violeta. É só retornar aqui, ó. Amarelo mais azul, violeta. Azul mais amarelo, verde. Amarelo mais laranja, mais vermelho, laranja. Aí aqui vocês vão estar pintando com o lápis de cor de vocês. Pinta aqui o amarelo e o verde. Aí, ó, vai ver qual a cor que vai dar. Cores terciárias. As cores terciárias resultam da mistura de cada cor primária com uma secundária. Primária mais secundária é igual a terciária. Aqui elas, ó. Vermelho, violeta. Amarelo, verde. Azul com verde. Aqui embaixo temos vermelho, laranja. Amarelo, laranja. E azul, violeta. Aí foi as cores que usamos. Duas cores para dar uma. Cores terciárias. As cores terciárias são aquelas formadas pela mistura de uma cor primária com uma cor secundária. As cores terciárias são... Quais são as cores? Vermelho mais laranja. Amarelo mais laranja. Amarelo mais verde. Verde mais azul. E azul mais roxo. Vermelho mais roxo. Vocês vão estar pintando os dois. e, ó, vocês vão pegar o vermelho mais laranja e vão pintar os dois juntos aqui, ó, pra ver qual é a cor que vai dar. Vocês vão pegar amarelo mais laranja. E qual é a cor que vai dar aqui? Se vocês tiverem com alguma dúvida, vocês retornam aqui, ó. O amarelo mais verde vai ficar um verde amarelado, porque vai ser a mistura das duas cores. Faça as atividades no caderno com bastante atenção. Bons estudos e até a próxima aula. Lembrando que essas atividades aqui, vocês vão estar passando pra o caderno de artes. Viu? O caderno de artes, naquela folhinha limpinha. Vocês vão estar fazendo essa atividade. Essa daqui também, ó. Essa. E essa. E essa. São três. Na próxima aula, a gente vai ver a mistura de como ficou. Não esqueçam de estarem revisando, sempre na própria atividade, o que cada cor significa. Bons estudos e até a próxima aula. E aí Vamos lá.